Para quem ainda não me conhece, meu nome é Dionísio, eu sou um dos diretores da DNA Automação. Fico aqui no Rio de Janeiro, cuidando de uma região do Brasil, que vai entre Rio, Minas, Espírito Santo, Bahia e Sergipe. Tá bom? Bom pessoal, primeiro de tudo, gostaria de agradecer a presença de todos. Por isso, enfrentar esse trânsito aqui do centro, que não é fácil. E é um empenho do pessoal da DNA Automação, como também dos fabricantes parceiros, em realizar um evento como esse, que está na sua quinta edição. A ideia é trazer uma informação de tecnologia mais regional, fica tudo muito centralizado em São Paulo. E o evento, a cada ano, tem sido um sucesso. A gente, conseguindo fazer, tem um número de participantes maior, mais fabricantes. Esse ano, diferente dos anos anteriores, a gente resolveu dar um pouco mais de objetivo, e ocupar menos o tempo de vocês, concentrando o evento em um dia só. Então, eu acho que tem bastante coisas legais esse ano. Tem uma palestra do BNDES, logo na sequência dessa, para que vocês tenham domínio do assunto e façam um comentário, ofertem para o cliente de vocês, que o crédito é dele, e a gente recebe a vista. É muito bom. Tem, na situação tributária nova no Rio de Janeiro, que a partir de 1º de setembro entrou com a substituição tributária. Então, a gente vai ter uma palestra por volta de 11h45, se eu não me engano, sobre a substituição tributária no Rio de Janeiro. Então, todo mundo está com muita dúvida, eu também. Então, é uma boa oportunidade para vocês entenderem. E ele tem uma, o CEPROJ tem uma bancadinha ali, logo no início, apesar de não ter o banner, que o banner foi feito, muito mais extraviou na vinda do Rio Grande do Sul para cá. Vai ter um flyzinho, falando da bancada do CEPROJ, ele vai estar ali à disposição de vocês para tirarem dúvidas. Fora isso, tem os fabricantes fazendo palestras de produtos novos, que vão ser apresentados. Tem, no finalzinho, mais do evento, uma palestra do Fisco, do Rio de Janeiro, pela professora Tereza Marina, onde ele vai dar o PAF pela ótica do Fisco. E, na sequência, o Claudio Enir, pela Microsoft, vai fazer uma apresentação sobre o PAF a nível de desenvolvimento. Algumas dicas, o que já tem de ferramentas para facilitar a vida de vocês. Beleza? Então, vamos lá. A ideia aqui é tentar trocar um pouco de experiência com vocês sobre uma proposta de uma cotação que a gente vem a receber. Aqui, a gente não tem a intenção de dizer o que deve, o que não deve ser feito, é só uma troca de experiências. A gente tem percebido, ao longo desses anos, uma evolução constante de todos, nós também. E a ideia é trocar essa experiência para fazer com que vocês tenham um pouco mais de facilidade e sucesso. Antes, um pouquinho, é fazer um comentário com vocês sobre crise. A gente finalizou o ano de 2008, em outubro, exatamente, com o anúncio de uma crise mundial, onde todo mundo ficou meio apavorado, porque ninguém sabia exatamente a dimensão da coisa. A gente sentiu poucos reflexos. A impressão que eu tinha lá no início do ano era de que a gente seria muito pouco afetado. E o que acabou acontecendo é que o Brasil sofreu pouco com a crise em relação ao mundo. O setor mais atingido foi a indústria, e principalmente aquela que tinha na exportação grande parte lá do seu faturamento. Mas hoje de manhã, vindo para aqui, ouvindo a CBN, teve uma informação da redução do nível de desemprego, comparado com agosto de 2008. Hoje, o número é 2,5 negativo. Quer dizer, está muito próximo do que era lá em 2008, antes da crise. Então, cara, a gente tem tudo aí pela frente. Se houve algum tipo de retenção do mercado em relação ao investimento, que eu acho que houve, isso dá para a gente uma expectativa muito boa para esse segundo semestre. Então, vamos à venda. Como vender tecnologia para os pequenos e médios negócios? Aqui um exemplo de uma proposta meia que padrão, que a gente ainda percebe que tem alguns parceiros que ainda usam. A proposta, ela basicamente fala da característica de um produto, onde os termos técnicos estão todos ali. Só que o que a gente tem que entender, deixa eu só dar uma ampliada aqui. Só que o que a gente tem que entender é que a maioria dos clientes que a gente atende, que são os médios e pequenos, são caras que muitas vezes não têm uma estrutura de TI, profissionais lá que detêm o conhecimento profundo do que uma característica técnica de um produto traz de benefício para ele. Então, um exemplo aqui de um leitor, leitura real de 360 graus. Isso para o dono lá do estabelecimento, que é quem toma a decisão, muitas vezes não diz nada. Então, vamos voltando aqui. Vamos usar como exemplo um dos segmentos dos vários que a gente tem para atender, que é o varejo. Onde a gente tem oportunidades no frente de caixa, na loja e na retaguarda. Então, o que a gente precisa conseguir entender e ouvir, são os desejos e os anseios do cliente. A gente listou aqui alguns deles, mas, no fundo, no fundo, só diz que a gente tem que saber ouvir mais para conseguir entender o que realmente ele quer e precisa, e o que precisa ser dito. Então, imagem do estabelecimento moderno. A tecnologia traz isso. A gente, como cliente, como consumidor, quando você entra no estabelecimento que tem automação, você se sente um pouco mais seguro, acha que vai ser melhor atendido, porque, teoricamente, tem mais velocidade e tudo mais. Qualidade do atendimento. Então, isso não está ligado somente a nós, mas também a responsabilidade do cliente em relação ao treinamento da equipe interna para que esse atendimento seja feito com qualidade, com cortesia e atenção. Facilidade de treinamento. nas soluções que nós vamos ofertar para o mercado, de modo geral, a gente precisa se preocupar com isso. Qual é o nível de dificuldade ou de facilidade que essa solução que a gente vai oferecer traz de facilitar o treinamento. A gente sabe que o turnover é muito grande, principalmente no varejo, e isso é um benefício interessante. Informação disponível com acuracidade. Quer dizer, a ideia da automação é essa, é trazer um nível de acerto bem maior do que o controle sem automação. Redução de custo. Com os sistemas que vocês oferecem e vendem na retaguarda, isso oferece...